Música Alô amigo do futebol, estamos no Japão, jogo importante aqui no Saitama Stadium. Aqui quem fala é o Milton Leite, ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida. Não é mesmo mal, Betinho? Eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe fala como eu, quem sabe faz. Por você, Milton Leite, os caras que vão para o jogo agora. Japão e Brasil! E aí E aí E aí E aí Agora vamos ouvir respeitosamente o hino nacional da equipe adversária. A CIDADE NO BRASIL Vamos dar agora uma olhada nos dois times. A bola está em jogo. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Inteligente, veloz, se movimenta bem. E é o tipo do nome que você adora falar. Kagawa, o nome do jogo. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. William! Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Subiu alto demais. Olha, não entrou por um milímetro esta bola. Começou muito bem. Está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Gabriel Jesus. Toque pelo alto. É agora. Vai mandar uma paulada nali. Gol do Brasil! Posição legal, mesma linha. Não havia impedimento. Vamos lá. 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 Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Já passamos dos 15 minutos. Que belo lançamento. Mandou dali mesmo. Meteu uma linda bola. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Se livrou da bola no tiro de meta e acabou dando para o adversário. Que grande bola metida ali pela ponta. Limpou a área ali atrás. Está em condição de marcar. Que categoria no passe. Jogou a bola lá pela ponta. Recebeu, hein? Que foguete! Olha a lambança que ele fez na saída de bola, hein? Que fase! William. Gabriel Jesus. Neymar. Gabriel Jesus. Passe para frente. Bola enfiada entre a marcação. Olha aí. Uma grande... Agora ele já mandou a bomba. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. E é o Jesus. Continho. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Abriu na ponta. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time está bem. Está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. O Brasil vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Pode pitar o gol. Vai entrar. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Um foguete assim não dá para o goleiro segurar. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. O que aproveitamento. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Tentou ali por entre os adversários. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Procurando opções para o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Alberto Firmino. Para fora a bola. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Vem o passe. Roberto Firmino. Gol! Ele mandou uma bomba! Uma finalização espetacular! Que golaço! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Uma pancada, um chute fortíssimo. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. Hoje ele já marcou 2. Vem mais por aí. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Ele tenta encontrar alguém para receber. Opa! Apareceu um chudão, mas saiu o lançamento. Tem gente nova em campo, substituição aí no time. Agora o time tem que partir para cima mesmo, perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanhe o relator caríssimo, Milton Leite. Ah, não é para o Roberto Firmino, tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar. Foi direto para o gol. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Esse cara chutei um belo tiro. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto. Cagava! O toque! Gol! Esse aí o melhor goleiro, hein? Que toque! Bastava esse toque. Depois dessa aí eu até ia embora. Porque melhor que isso vai ser difícil ele fazer nesse jogo. E aí, vamos lá. O Japão já fez as três alterações que tinha direito. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Bolinho. Abriu tudo na direita. Opa! Que belo lançamento. Kagawa. Procurando opções para o passe. Chegou e cortou. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Kagawa. Okazaki. Jogou a bola lá pela ponta. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Paulinho. Mandou a bola para frente. Tentou a bola enfiada. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Roberto Firmino. Quase tivemos uma incrível virada. E foi a última chance, porque o juiz encerra a partida. Foi, sem dúvida, um excelente resultado longe da sua torcida. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O Brasil fez logo um a zero e depois ficou o jogo inteiro especulando no contra-golpe para conseguir no final um grande resultado.